Luz que me ilumina É o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa E afaga o meu coração Estrela Estrela que nos guia, luz divina O seu amor nos conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz 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 que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade Fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz divina Essa luz Nós somos Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus